Muito obrigada por ter aceitado o convite, parabéns pela aprovação. Obrigada, o prazer é meu. Você optou por aplicar via consular, né? Você está aqui no Brasil, certo? Isso. Me conta, o que fez esta biomédica decidir se mudar para os Estados Unidos? Na verdade, já era um plano há bastante tempo, né? Então, já há mais de 10 anos eu pretendia sair do Brasil. E eu tenho dois filhos, então eles estão em idade agora de 15, 16 anos. Então, eu estava esperando eles crescerem um pouquinho também, para terem uma idade mais legal para sair do Brasil. E aí, a gente vem se preparando aí já há uns dois ou três anos, né? E no começo de 2023, em fevereiro de 2023, aí, realmente, o processo entrou, chegou lá no USCIS. E a aprovação veio bem rapidinho, assim. Mas já era um plano. Eu acho que o Brasil hoje é um país que está cada vez mais difícil da gente viver aqui, em termos de segurança, né? Então, para quem tem filhos, como eu, e eu acho que acredito que muita gente, né? Nessa idade adolescente, principalmente, sente uma certa insegurança, né? E o mercado de trabalho também nos Estados Unidos, para mim, a área em específico é a área da saúde, é um mercado extremamente aberto, com muitas oportunidades, né? Bons salários, enfim. São muitos pontos positivos, né? Além de segurança, salário, futuro, uma vida mais tranquila do que essa que a gente hoje vive aqui no Brasil. Com certeza, Amanda. Você falou que ficou aí dez anos nesse processo, mas, assim, dez anos refletindo sobre... Explica melhor isso daí. Qual foi o clique que você teve, que foi o momento, assim, cara, é isso. Que você decidiu que, de fato, você ia dar entrada no processo. É, na verdade, a decisão, ela está tomada há muitos anos já. Então, eu diria que ela está tomada há mais de dez anos, né? Certo. Mas eu tive um processo aqui no Brasil, então eu me divorciei do pai dos meus filhos. E aí também tem essa questão de idade para ir. O pai deles não compartilhava, né? Dessa ideia. Então, durante uma fase aí deles menores, com idade menor, foi mais complicado. Então, a gente se programou para quando o meu filho mais novo, né? Completasse 12 anos, para que a gente começasse realmente a... A ver toda essa parte de documentação. E da entrada. E aí, quando o meu filho mais novo completou 12 anos, eu tive um problema pessoal bem sério aqui no Brasil. Minha mãe ficou bem doente. E eu tive que adiar por dois anos. E aí, a minha mãe faleceu em 2022, no começo do ano. Meus sentimentos. Obrigada. E aí, a gente se estabilizou. E no final do ano de 2022, eu só retomei de onde eu tinha parado, na verdade. Então, o clique, na verdade, ele estava muito vinculado à idade dos meus filhos, senão eu já teria feito isso antes. E aí, depois, tive que aguardar um pouquinho realmente, por causa da doença da minha mãe. E aí, depois do desfecho, a gente só seguiu de onde a gente tinha parado, realmente. Deu continuidade aí aos planos, né? E hoje estamos aqui. E com essa aprovação, essa notícia maravilhosa, você chegou a conversar com outros escritórios? Ou foi direto com a Leão? E como você chegou até a gente? Na verdade, eu não cheguei a conversar com outros escritórios, tá? Mas eu sempre, durante aí os anos, vim acompanhando via internet, muitas pessoas que tinham feito o processo. Eu sigo algumas pessoas via Instagram, né? E muitas pessoas indicando, ela é um grupo para fazer o processo. E aí, eu não tive dúvidas, assim, né? Como eu já vinha estudando bastante e assistindo aos depoimentos, lendo sobre a Leão Grupo também, sobre a seriedade do trabalho. Então, eu nem cheguei a procurar outros escritórios, assim. Eu fui muito segura. E através de várias indicações, mas, assim, acho que a maior indicação mesmo veio do Turista Orlando, da Gabi, né? Gabi sempre muito em parceria com a Leão Grupo. E eu acho que ela faz um trabalho muito legal aí de divulgação de vocês sempre muito transparente, né? Didático. Então, fica bem... Faço bastante segurança. E aí, agendei a primeira reunião. E aí, na primeira reunião, assim, já senti bastante segurança, firmeza, desde o meu primeiro contato. E olha que são muitas pessoas, né? Que me assessoram e assessoraram durante todo esse processo. E, realmente, eu não tenho que falar de ninguém, assim. Foi muito bom. Toda a experiência, desde o começo. O que você marcou no nosso atendimento? A seriedade, assim. Eu acho que as informações, elas sempre foram muito claras, né? Desde o começo. Na primeira entrevista, como eu te falei, foi primordial para que eu fechasse mesmo. Então, contei a minha história. Baseado na minha história, vocês fizeram a indicação do melhor tipo de visto que se aplicaria a mim. E, assim, foi certeiro. Durante todo o processo, o suporte, o apoio, a parte de documentação. E depois, quando eu vi o dossiê pronto, nossa, me deu vontade até de chorar, porque fica fantástico, né? É um calhamaço, assim. Acho que tem umas... O meu processo, por exemplo, acho que tem umas duas mil páginas, assim. É uma coisa muito séria, realmente. Então, acho que desde a primeira... Da primeira reunião, é a transparência, né? E a segurança que eu senti de conversar com vocês aí. Eu me senti muito suportada, né? De informações. E eu sou uma pessoa muito chata. Eu até falava, desculpa, eu sei que eu estou sendo chata, mas, assim, eu questiono tudo. Eu pergunto tudo. Eu não me contento com uma única informação. Então, tudo que... Quando eu fui para a reunião, eu já tinha todas as informações. Então, fui meio que confrontar aquilo que eu já tinha pesquisado, visto e tudo mais. E aí, bate tudo direitinho, as informações. Então, por isso, eu falo que, assim, me senti muito segura desde o começo do processo. Você deu entrada no seu processo em que mês? Foi em 23, né? Foi. A gente começou o levantamento da documentação no final de 2022, né? Então, aí são três a quatro meses levantando a documentação, que é muita coisa. E o meu processo, ele chegou em 14 de fevereiro de 2023, na imigração. E aí, teve alguma RFE? Teve uma RFE em setembro. Dia 1º de setembro, veio uma RFE. A gente respondeu. Chegou a resposta, acho que, 27 de novembro, na imigração. E cinco dias depois, já veio a aprovação. Muito rápido. Depois da RFE. E como é que foi? Onde que você estava? Você lembra desse momento de receber essa notícia da aprovação? Menina, não vou esquecer nunca, porque... Eu adoro saber essa parte. Foi muito inusitado, porque a aprovação, ela veio no dia 2 de dezembro, né? Então, um sábado. Desde que mandei o RFE... 2 de dezembro é dia de sábado, né? Então, menina. Se fosse eu, ia estar sambando no dia 2 de dezembro. E assim, a gente manda e todo dia você vai olhando, né? Mesmo falando, ai, não tem nada ainda, só cinco dias, só um dia, só dois dias, só três dias. E ainda por ser um sábado, eu entrei por entrar no aplicativo, assim, umas 10 horas da manhã, acordei e tal. Estava tomando café da manhã, sozinha. Falei, ah, deixa eu olhar isso aqui, vai. É sábado, mas vou olhar por olhar. Menina, quando eu olhei, a aprovação tinha acabado de sair, assim. E aí, vinha aquelas estrelinhas, né? No aplicativo de fogos, assim. Tipo, caso was approved, eu... Meu Deus, eu gritei, tanto. Os meus filhos acharam que estava pegando fogo na minha casa. Eles desceram, eu falei, meu Deus, foi aprovado, um pouco mais. E aí, a gente já se abraçou, começou a chorar, foi uma loucura, assim. Mas eu não esperava, eu entrei por entrar, até porque, imagina, cinco dias só que a gente tinha mandado, tinha chegado o RF lá, e um sábado ainda. Eu estava esperando, tipo, janeiro, fevereiro desse ano, alguma notícia, né? E não, foi muito rápido, muito inusitado, muito inesperado. Então, isso me pegou muito de surpresa mesmo. Foi um misto de alegrias, medo, choradeira, teve um pouco de tudo aí, mas tudo muito bom, assim. Um medo bom, uma ansiedade boa, né? E aí, estartou agora essa outra fase, que também dá uma ansiedade agora, né? Essa próxima fase. Uma outra ansiedade. É uma outra ansiedade, mas é a ansiedade também. Porque essa espera, né? Que a gente fica entre a aprovação e o consulado do Rio de Janeiro marcar a entrevista, né? É uma espera. Então, a gente tem mais ou menos uma ideia aí de tempo, mas até vira data, né? Aliás, a paciência é uma coisa que... E o gerenciamento das emoções é uma coisa que a gente insiste muito com os nossos clientes, porque é fundamental, né? Você ter isso, porque o seu processo, por exemplo, a gente tem histórias aqui, né? de pessoas que aplicam com e sem o premium processing é muito rápido. Tem casos que são muito rápidos. O seu já foi um pouquinho mais longo, né? E mesmo assim, eu também acho que foi rápido. Foi? Porque foi menos de um ano. Nove. É, nove meses no total. Eu diria que o tempo é um padrão, assim. Mas eu ainda acho rápido. Eu fico ainda surpresa que a gente tem conseguido muito rápido, assim. Caso de duas semanas, de uma semana, de um mês. Para o padrão, um grupo está até dentro dos conformes, né? Mas... É isso. Tem que ter esse gerenciamento das emoções, da ansiedade, porque é uma mudança de vida. É lógico que isso mexe com as emoções. E eu quero saber como que foi para você. Para você e para a sua família passar por esse turbilhão de emoções aí. Foram algumas fases, né? Então, a primeira fase, eu falo que é a fase do ah, queremos ir, né? Ah, queremos ir. Vamos juntar documentação. Vamos não sei o quê. Todo mundo alegre, né? E juntou documentação. Quando foi, a gente recebeu, né? Eu recebi ali a notificação que tinha chegado. Aí muda um pouco. Aí começa uma ansiedade realmente de... Meu Deus, é real, né? Está acontecendo mesmo. Porque até chegar lá é sonho, né? Aí chegou lá e é real. Aí você começa aquela fase do ah, meu Deus do céu, não vai ser aprovado, não vai ser aprovado, não vai ter RFE, não vai ter RFE. Como que vai ser? E aí você tem que meio... A gente meio que desligou um pouco a chave, né? viveu, seguiu vivendo a vida e considerando que, assim, seria no tempo de Deus, né? Vamos entregar na mão de Deus e, assim, sem muita ansiedade, sem muita... Pensar muito em prazos. A gente começou a trabalhar com o pior cenário possível, que seriam dois anos, sabe? Vamos lá, dois anos. Então, vamos viver a nossa vida. Vamos viver o hoje. e a gente foi seguindo, realmente, vivendo e controlando ali. Não saímos da nossa rotina, né? Conseguimos controlar bem aí. Aí, quando veio o RFE no começo de setembro, aí já dá um... Né? De novo. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. RFE. Aí, tudo bem? Aquela correria, junta a documentação, trabalha nisso, né? E manda. E aí, depois que você manda o RFE, aí realmente... Aí abre um canal de ansiedade, assim, muito grande, porque daí é a resposta, né? E aí é... Pode vir em um mês, em dois meses, em três meses, em cinco dias, como veio a minha. Então, aí a ansiedade, realmente, depois do envio do RFE, ficou muito grande para saber se seria aprovado ou não. E aí veio a outra fase, né? Que foi a aprovação. E aí ligaram outros botões de ansiedade, porque agora é preparatório mesmo. Então, a gente considera aí na nossa cabeça, pelos prazos hoje, né? Que a gente tem aí de consulado e tudo mais, as entrevistas têm demorado de seis a oito meses no consulado, da aprovação, né? Até a entrevista. Então, a gente calcula que entre junho, mais ou menos, e julho, a gente deva estar, né? Fazendo essa entrevista no consulado. E aí, a ideia é que a gente vá para lá, realmente, em agosto, por conta do ano letivo da escola. Então, para que eles consigam pegar esse início de ano letivo lá. São os planos agora, são mais palpáveis, né? Mais concretos. Então, agora a gente está nessa fase preparatória, que é arrumar a vida aqui no Brasil para poder ir embora, né? vende as coisas, começar a arrumar armário, jogar coisa fora, né? Fazer as movimentações dentro de emprego, trabalho, mesmo a escola deles, né? Eles querem fazer agora, esse ano, um inglês mais intensivo, para chegarem lá um pouco mais preparados. Então, agora, realmente, a gente está numa fase de preparação com um prazo que não é certo, mas é bem concreto, é palpável, né? Então, digamos que aí, agosto é um prazo que a gente provavelmente esteja lá. E para onde vocês vão? Já sabe? A gente optou pela Flórida, né? Nós devemos ir para Orlando, bem provavelmente. Para mim, a área de atuação é uma área, é a segunda maior área de atuação de medical device nos Estados Unidos, só perdendo para a Califórnia. Então, avaliando hoje a situação econômica e política da Califórnia não está muito favorável, né? Estão passando por alguns problemas sérios. E aí, o segundo maior polo seria realmente na Flórida. E aí, a gente considerou Orlando também por conta da adaptação dos meus filhos, né? São adolescentes, querendo ou não, tem que deixar a vida adolescente aqui, deixar amigos e escola e tudo para recomeçar lá. Então, eu acho que ter o convívio com outros brasileiros, e lá em Orlando a gente sabe que tem um núcleo brasileiro muito grande, pode ajudá-los nessa adaptação. Então, por esses dois motivos a gente escolheu Orlando aí. Parte de adaptação e parte da minha área de atuação. E você vai precisar revalidar o diploma lá? Caso tenha algum biomédico, alguma biomédica assistindo e queira ir para lá, como que funciona? Então, sim, tá? Essa novidade veio... Quando eu entrei com o processo, ainda não era um requisito obrigatório a validação, tá? Agora, pela... Acho que foi outubro, setembro ou outubro, tiveram umas mudanças. E aí, para os profissionais da área da saúde, passou a ser obrigatório a validação do diploma. Não a equivalência necessariamente dita, mas a validação desse diploma. É um processo que ele não é tão longo, né? A previsão aí que dura em torno de quatro a doze semanas. Então, a gente está falando aí de três meses. Então, até a entrevista consular, o meu diploma deve estar pronto. Mas agora, pelo que eu entendi, a própria Léon Grupo, agora, por se tornar uma obrigação, já coloca isso já lá na fase inicial, né? Para os profissionais da área da saúde. E tem outros requisitos também, não é só isso, tá? São 40 estados nos Estados Unidos, dos quais 30 não exigem validação e 10 exigem validação. A Flórida exige? A Flórida exige. E a Califórnia também exigiria. Então, eu não teria mesmo como... Não teria escapatória, tem que validar. Tem que validar. Então, agora, a gente está nesse processo com uma parceira da própria Léon Grupo, que está fazendo esse processo para mim. Ainda não tem muitos detalhes, porque a gente começou a semana passada a validação, né? A aprovação vem em dezembro, e festas, finais de ano. Esperamos passar a RVEON e tudo mais. Então, a semana passada, a gente começou nesse processo. Mas a estimativa é que dure de 4 a 12 semanas. E aí, qual é o ponto, né? Porque fazer a validação. Poderia ir para a entrevista consular sem a validação do diploma. Acontece que houveram já agora, entre novembro e dezembro, muitas negativas na entrevista consular. Então, com a primeira fase aprovada, e aí profissionais da área da saúde indo para a entrevista consular aqui no Rio de Janeiro. E quando chegaram lá, tiveram o green card negado pela falta da validação. E aí, o consulado, ele te dá um ano para validar e apresentar novamente lá. Você não perde o processo, mas você perde mais tempo. Então, para evitar que isso aconteça, a gente já vai... Já está mexendo agora as coisas aí, movimentando, para que quando essa entrevista consular acontecer, em junho ou julho, o meu diploma já esteja validado e que não haja essa negativa consular. Então, é uma dica aí também para os profissionais da área da saúde. Verifiquem para qual região vocês vão, se é necessária a validação. De novo, são 10 estados que exigem e 30 não exigiriam. E como todo... E aí daria até para mudar a estratégia, falar que eu iria para outro estado, mas isso não é legal. Até porque todo o meu business plan, ele está montado em cima de... Na Flórida. Na Flórida, seria muito ruim. E, de qualquer maneira, depois, para atuar de fato, você tem que estar com o diploma validado. Se não, você tem... No meu caso, que é um EB2NW, eu vou ter um EB2NW e não vou poder atuar na minha área. Vou poder atuar em qualquer área, menos na minha. E não é o intuito, né? Bacana. Olha que legal. Essas entrevistas são muito bacanas porque elas elucidam muitas coisas, né? E vai que tem alguma biomédica, algum biomédico, algum profissional da área de saúde também que esteja com essa dúvida já. Você já esclareceu aí boa parte, né? Muito bacana. Muito legal. Isso. Até lá, até a hora da sua entrevista, com certeza, seu diploma já está validado, né? Porque você falou que é de 4 a 12 semanas. Então, tudo certo até lá. E para a gente foi uma grande alegria. Foi uma grande alegria estar até aqui contigo. Agora começa um novo capítulo, né? E antes de encerrar, eu gostaria que você dissesse, fizesse suas considerações finais e deixasse a sua mensagem para as pessoas que querem tomar, dar esse passo, querem ir para os Estados Unidos, querem entrar com o processo e estão na dúvida, estão inseguras ainda, estão em cima do mundo. O que você poderia dizer para elas? Bom, a minha experiência foi excelente, né? Eu acho que, quando a gente entra com um processo, o que a gente quer é a aprovação. Então, eu não tenho nem como falar o contrário, né? A minha experiência foi fantástica. Não é fácil, né? A tomada de decisão. Mudar de um país também não é fácil. Mudar de vida de uma maneira geral não é fácil. Mas eu vejo que é possível, né? Muitas pessoas que convivem comigo vêm me perguntar justamente isso. Nossa, mas como você fez, né? Porque parece uma coisa tão intocável, um green card. E aí, quando você fala, olha, eu consegui o meu green card. Meu Deus, mas é possível, né? Sim, é possível. Então, a minha, se eu pudesse deixar um conselho, é, façam o processo de vocês com uma empresa que seja séria. Eu indico de olhos fechados a um grupo mesmo, porque todo o meu processo do início até o dia de hoje foi excelente. São muitos profissionais envolvidos. Eu nunca fiquei com dúvida em nada. Sempre fui muito bem atendida, muito bem assessorada. até em pontos onde eu não concordava em algumas fases. Eu fui ouvida por todo mundo, por todos os advogados, por todos os case managers que a gente vai mudando também de case manager conforme passa de fase, né? Aham. Então, procurei uma empresa séria, porque é possível, né? É possível. E o primeiro passo para dar certo é esse. você tem que estar com uma empresa realmente que entenda, porque fácil não é. É super burocrático. Mas quando você está bem assessorado, se torna muito mais fácil para você, né? Uma preocupação a menos. É, uma preocupação a menos, assim. E agora é vida nova, né? Uma nova fase, muitas expectativas, ansiedade, alegria, é... Pior na barriga. Pior na barriga também. Tem muita coisa junto, né? Muita coisa junto, assim. Então, é um misto, mas é um misto de alegrias, um misto de sentimentos bons, né? Ansiedade boa, medo bom. Então, nada que... E planejamento, né? Porque, assim, as pessoas têm que ter em mente que não é um processo que ele é barato. Então, o planejamento financeiro para tudo isso, e eu acho que a Neon Grupo ajuda bastante nesse ponto também, né? Ele é extremamente importante, porque você tem as fases do produto, não tem só o custo, né? Do visto, mas depois você tem outros custos que vão surgindo durante o teu processo, que fazem parte. e o planejamento para chegar lá e chegar bem, porque também não adianta, né? Sair daqui sem planejamento, financeiro principalmente, com o Green Card e chegar lá e realmente começar a vida do zero sem nenhuma base. Então, hoje, eu acho que faz muito... É muito importante você começar anos antes. Então, comece ano... Melhor conselho, você quer ir e comece anos antes já com todo o planejamento e aí aquilo. O meu processo, se você for pensar do início do meu primeiro contato com a Neon Grupo e até de fato chegar lá, vai dar... Vamos passar dois anos, né? Meu primeiro contato foi em agosto de 22 e eu estou indo para lá agora provável data agosto de 24. então são dois anos e de uma forma muito tranquila, né? Sem pressa, sem o pezinho bem no chão, sem pagar o Premium Process. Por diversas vezes eu pensei em pagar o Premium Process, mas falei, não, deixa. Uhul! Assim, a gente também ganha tempo aqui para se programar e até internalizar essa ideia de mudar, né? De sair e de começar uma vida do zero. Mas é muito bom. Recomendo quem tem um sonho, quem tem esse sonho que vai atrás, ele é totalmente atingível, ele é palpável, eu acredito. Muito bacana essa sua dica, Amanda, de fazer as coisas com consciência, da forma certa, sem pressa, sem loucura, porque eu vejo muito brasileiro que vai na loucura. Tá lá e deu para mim e vai de qualquer jeito, lá eu me viro, gente, não é assim, não é assim, sabe? Você vai trocar um problema por outro problema. Então, talvez às vezes seja um problema ainda maior, né? Um problema ainda maior, um problema em dólar. Um problema em dólar, um problema que, de repente, pode... É uma ilusão que as pessoas acham, né? Eu vou para lá... Não, gente, não é. Eu conheço, tenho amigos conhecidos, enfim, conheço histórias de pessoas que foram nessa... Sem essa paciência, nessa ansiedade toda e se desiludiram, né? Chegaram lá e viram que era tudo uma grande ilusão, aquela coisa de que ia ser muito diferente, porque não fizeram da forma certa. Então, quando você vai ali sem pressa, fazendo tudo direitinho, aquilo que você falou não é fácil, é burocrático, mas quando você abre o aplicativo e vê que ele é aprovado e melhor ainda vai ser quando você tiver com o seu green card em mãos. Ah, com certeza. Diploma validado, green card em mãos, passando ali no portão de embarque, aí, um abraço. É isso aí, com certeza. Olha, muitíssimo obrigada por separar um tempinho para contar para a gente essa história, obrigada por ter confiado no trabalho, por confiar no trabalho da Leão, né? que não está encerrando, é só um capítulo. Conta sempre com a gente e muito sucesso na sua jornada lá, viu? Foi um prazer conversar contigo e conhecer essa história. Obrigada, Marcela, eu que agradeço. Com certeza, agora, novas fases pela frente. Muito sucesso, viu? Novas fases de muito sucesso. É isso aí. Um beijo grandão. Obrigada, Marcela. Fica com Deus. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.